Olá pessoal, meu nome é Elvia Chimenez e eu vou apresentar para vocês o artigo Transformação no Trabalho de Pequenos Produtores Agrícolas no Contexto da Digitalização da Agricultura. Esse trabalho está localizado na linha temática Tecnologias em Ergonomia e Fatores Humanos. Foi desenvolvido por mim, pela Uiara Montedo e pela Liliane Pinto, com o objetivo de discutir os novos paradigmas do trabalho diante de mudanças proporcionadas pela digitalização e as maneiras que isso tem afetado o cotidiano do trabalhador na agricultura. O setor agrícola foi tomado como foco do estudo, dada sua importância. A agricultura é um setor vital, tendo em vista que atende uma necessidade básica do ser humano, que é a de prover alimento para a humanidade. No entanto, as pessoas que lidam diretamente com plantio, cultivo e colheita sofrem com o desamparo social e econômico e político. Então, diante disso, nós desenvolvemos uma revisão de literatura feita em artigos das plataformas Scopus e Google Escola. O primeiro tópico que nós desenvolvemos foi complexidade no novo conceito de trabalho diante da digitalização. e nós encontramos na literatura algumas tendências para os empregos. E a primeira delas é a aplicação de tecnologias aos postos de trabalho que permite um extremo monitoramento sobre as atividades dos trabalhadores, causando, de certa forma, problemas com motivação e estresse por parte dos colaboradores. Uma outra característica foi a flexibilidade do tempo e do posto de trabalho, tornando-o menos restritivo e mais autônomo. Bem, essa flexibilidade, ela tem transferido, de certa forma, responsabilidades que antes eram da empresa para os colaboradores, trazendo aos empregados uma ideia de empreendedor de si mesmo. Então, que cabe refletir até que ponto isso realmente é positivo. Um outro ponto, a digitalização tem expandido o conceito de empresa para além da instituição do trabalho. Ou seja, quando nós acessamos uma rede social, como o LinkedIn, por exemplo, nós estamos a serviço da organização ou estamos em um momento de entretenimento. Então, é algo a se refletir. As organizações incorporam contexto, um conceito cada vez mais informal e temporário. Um outro tópico que nós desenvolvemos foi justamente a aplicação desses conceitos de digitalização na agricultura e suas implicações para o trabalho. Então, com a chegada da digitalização às regiões de produção rural, também chamado de agricultura 4.0, de certa forma, neologismo vindo da indústria 4.0, nós identificamos pontos positivos e pontos negativos. Em primeiro lugar, positivamente, nós podemos considerar que as condições de trabalho têm melhorado, uma vez que as intervenções manuais e repetitivas para pequenos serviços mecânicos não são mais tão necessárias, trazendo, de certa forma, um benefício ergonômico ao trabalhador. Porém, nós também identificamos alguns pontos negativos. Em primeiro lugar, a digitalização pode acentuar a desigualdade entre as regiões desenvolvidas e em desenvolvimento. A maioria dos agricultores não possui instruções suficientes para operar instrumentos tecnológicos, o que a literatura chama de analfabetismo digital. Falta a infraestrutura também para essas tecnologias no campo. E temos também um grande impacto social e cultural entre os agricultores, exigindo capacidades adaptativas para lidarem com as transformações tecnológicas de forma cada vez mais rápida. Os pequenos agricultores, além de serem os mais afetados por essa falta de infraestrutura, por essa problemática em geral, eles também são os principais produtores de alimento do mundo. Cerca de 80% dos alimentos cultivados são produzidos pela agricultura familiar. Então, não é um problema a ser desconsiderado. E, antes disso, nós concluímos que a digitalização é uma realidade que está emergindo e tem apresentado uma série de incertezas. operando mudanças em diversos aspectos do trabalho. Além disso, ela revela questões que trazem à tona necessidades nunca antes sentidas, mas que são incorporadas ao cotidiano, tornando os seres humanos dependentes das tecnologias para sanar tais necessidades em praticamente todas as áreas da vida. Bem, aqui são as referências que nós consultamos para desenvolver o trabalho e agradeço a todos e disponibilizo também o meu contato. Obrigado. Obrigado.